A sessão de terça-feira na Câmara de Vereadores foi polêmica. O projeto que aumenta o número de vereadores de 15 para 19 foi aprovado em primeira votação. Veja como foi. A última sessão da Câmara de Vereadores foi movimentada. Os vereadores apresentaram vários projetos. Entre eles, foi apresentada a emenda do vereador Luiz Queiroga, que pediu uma alteração no projeto de lei das lojas francas. Eles estabelecem e restringem a questão da Zona Franca somente a um determinado lugar em Foz do Iguaçu, que ainda esse lugar seria visto e discutido com o prefeito. Ou seja, o prefeito vai sentar com um grupo de pessoas e vai dizer é esse lugar que é a tal da Zona Franca. E eu acho que Foz do Iguaçu, em termos gerais, ela pode ser considerada Zona Franca, a cidade inteira. Então, onde tiver lojas, enfim, empreendimentos que podem ser Zona Franca, pode ser em toda a Foz do Iguaçu, não só num lugar, tirando, assim, essa questão de privilegiar. Eu acho que nós, restringindo a questão a um lugar só, nós teríamos, talvez, estaríamos prejudicando um outro lado. E, na verdade, seria a maioria. Então, a emenda, devido a algumas pessoas de vários pontos de Foz do Iguaçu, nos procuraram para poder fazer essa emenda ao projeto dos free shops, nós fizemos. O requerimento do vereador Zé Carlos também foi apresentado. Ele pede a instalação de estacionamentos rotativos para mototaxis, pois, segundo ele, tornaria o transporte mais rápido e fácil. A gente está solicitando cinco estacionamentos rotativos na Avenida Brasil, e mais um número igual na Vila Portes, nos bairros. O que é o estacionamento rotativo? O estacionamento rotativo é onde será identificado com placas, e é onde os mototaxis, na hora que estiver circulando pela Avenida, o mototaxis pode ser da Vila Portes, do Morumbi, do Três Lagos, do Porto. Os diversos mototaxis que, às vezes, vêm trazer clientes do centro aqui, ele passando por esse estacionamento rotativo, se ele ver pessoas que estão aguardando mototaxis, eles podem estar levando esses clientes para os locais de destino. Então, seriam, tipo assim, locais onde a população saberia que ali vai estar circulando mototaxis, e qualquer um mototaxis passar ali terá direito a estar fazendo deslocamento, sem a necessidade de ter um ponto fixo dos mototaxis. Mas o principal tema da sessão foi a polêmica aprovação do projeto, que aumenta de 15 para 19 o número de vereadores. Com esse aumento, 15 cargos de assessores serão cortados, o que vai gerar uma economia de mais de um milhão de reais para a Câmara. O projeto foi aprovado por maioria absoluta, com 11 votos a favor e apenas 3 contrários. O projeto tem 10 dias para uma aprovação definitiva, que vai acontecer em dezembro. O vereador Dilto Vitorassi se irritou com algumas pessoas que estavam na sessão e estavam se manifestando contra o projeto. Teve bate-boca e Vitorassi chamou os manifestantes de burros e a cena foi parar no Jornal Hoje, da Rede Globo. E a tentativa de aumentar o número de vereadores provocou confusão e bate-boca na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, no Paraná. A reportagem foi ao ar na edição desta terça-feira. O Jornal Hoje mostrou o bate-boca entre Vitorassi e os manifestantes. E o autor do projeto ofendeu os manifestantes. Ao final, a reportagem mostra a comemoração do vereador ao saber que o projeto foi aprovado. O chão se encontra.